O melhor que eu tenho pra te dar O dinheiro não pode comprar É um quebrantado coração Disposto a te ouvir Confesso que eu quase me perdi O mundo fez de tudo pra me corromper Foi quando eu me lembrei do que minha mãe falou De que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada andar sem Deus Viver sem Ele não dá Não dá O melhor lugar do mundo É o centro da Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus O melhor lugar do mundo É perto do Pai Mais vale o dia em Deus, ó Deus Que mil lá fora De que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada andar sem Deus Viver sem Ele não dá Não dá O melhor lugar do mundo É o centro da Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus O melhor lugar do mundo É perto do Pai Mais vale o dia em Deus, ó Deus Mais vale o dia em Deus, ó Deus Que mil lá fora O melhor lugar do mundo É o centro da Tua vontade, ó Deus O melhor lugar do mundo É o centro da Tua vontade, ó Deus O melhor lugar do Pai Mais vale o dia em Deus, ó Deus Que mil lá fora Pra te adorar, ó Deus Pra te adorar, ó Rei dos reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar, ó Rei Dos reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Obrigado.